Aí o Lucas, já está no primeiro aqui, é o Rubens Júnior, vem por dentro, toca a bola pro Gabriel, pro Lucas, pra sair o primeiro gol, pra sair na defesa do Vitor. Tem contra-ataque, tem de novo o Deymar, rolou pra dentro pro Zico! Gol! Dos amigos do Zico! Que golaço do Galinho! Que categoria do Zico! Num presente do Lucas, Lucas na tabelinha pro Deymar, peito do Vitor. Aí de novo a bola. Do Neymar pro Zico. O Zico ficou nervoso demais na frente do marcador. Vamos ver de novo? Por todos os ângulos pra você curtir, ó. Neymar, Zico, olha o nervosismo do Zico, rapaz. Driblou dois, aí ficou fácil demais pro Zico fazer, aos 58 anos, um gol. Compareceu pra você que está acompanhando o jogo do Sport TV. Vamos ver esse ataque do Neymar. Olha o cruzamento do Neymar, rapaz! O Vitor fazendo a defesa do Zico! Gol! Gol do Zico! Pra fechar com chave de ouro! O jogo das estrelas! Pra fechar com chave de ouro, tinha que ser um gol dele. Um gol do Zico, sendo abraçado por todos. Num golaço aqui do Ciciro Pompeu de Toledo Boromir. Vamos mostrar o jogo do Vinícius, ó. Que jogada linda do Neymar! Olha a categoria do Neymar do cruzamento. Olha o toca de cabeça do Amoroso. Olha a facilidade do Zico pra bater na bola. Por outro ângulo, a gente mostra pra você, ó. Neymar, Amoroso. Que defesa do Vitor. O Vitor também participou da festa. Aí o Zico olhou pra um lado. O Vitor caiu. O Zico tocou pro outro. Aí ficou fácil demais. E o sétimo gol! O aplauso do Zico. O aplauso daqueles que participam da festa. E eu ouvi aqui de fundo. Zico! 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 Que momento!